Olá meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês uma série e alguns documentários que eu acho que é a edição de extremamente importância pra você entender um pouco da geopolítica mundial e você começar a definir hipóteses do que pode acontecer no mundo a partir da crise do Covid-19. Sobre esse assunto, vem comigo. Sou piloto da reserva da Força Aérea Brasileira com mais de 3 mil horas de voo em diferentes tipos de aeronaves. Tive a oportunidade de visitar e morar em diversas localidades no Brasil e no exterior. Hoje, passo a maior parte do ano na cidade de Coimbra, em Portugal, de onde compartilho a minha experiência de vida. Meu nome é Luiz e você está no canal Aposentado Aventureiro. Bom, pessoal, decidi falar sobre esse assunto, sobre geopolítica mundial, entendendo a geopolítica mundial. Pra você entender a geopolítica mundial, você tem que ter conhecimento do passado, do passado mundial, do século passado, de 1900 pra cá. Então, é importante que você saiba, que você tenha noção, que você leia ou que você assista documentários, tenha conhecimento, pra entender que essa crise, essa pandemia agora, não é uma crise só de saúde pública, mas é uma crise também de poder. Bom, pessoal, passando a indicação das séries e documentários que eu indico pra vocês, A primeira série é a série da Netflix, chamada Eventos da Segunda Guerra, tudo a cores. Vou mostrar aqui pra vocês. É uma série que eu já vi toda essa série. Começa ali na Blitzkrieg. Ela fala um pouco sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial e pontua alguns eventos da Segunda Guerra Mundial, como a Blitzkrieg, a Batalha da Inglaterra, Pearl Harbor, a Batalha de Midway, o Cerco da Stalingrado, o Dia D, que foi o desembarque da Normandia, a Batalha das Ardenas, o Bombardeio de Dresden, a liberação de Bucheng e Hiroshima, o que culminou aí no término, enfim, da Segunda Guerra Mundial. É importante a gente saiba o que aconteceu na Segunda Guerra, por que o Japão entrou na guerra, por que a Itália se aliou à Alemanha, enfim, e a Rússia, por que a Rússia e Estados Unidos e Inglaterra lutaram juntos contra a ascensão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. É importante a gente saber isso pra gente poder entender um pouquinho dos eventos futuros que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. Um outro documentário que tem na Netflix, que eu acho também extremamente importante, esse documentário, são os comentários de Campos de Concentração Nazistas. Esse é um documentário que foi feito assim que as tropas americanas entraram na Alemanha, começaram a adentrar o território dominado pela Alemanha e encontraram os Campos de Concentração, e as pessoas, as condições em que as pessoas se encontravam no Campo de Concentração, o comandante das Forças Aliadas ordenou que fosse filmado e feito um documento histórico do que tudo que acontecia nos Campos de Concentração, são filmagens reais nos Campos de Concentração, justamente para deixar para gerações futuras, para posteridade, visto que experiência desse comandante, visto que no futuro poderia gerar dúvidas se realmente os eventos descritos aconteceram ou não, os eventos do Campo de Concentração. Então a filmagem das condições reais dos Campos de Concentração são imagens muito fortes. Se você é sensível a imagens fortes, não veja, mas que não é sensível para entender o que houve nos Campos de Concentração, o que os nazistas faziam com seus inimigos nos Campos de Concentração. É um documentário também para a gente entender a importância desses eventos para que isso não ocorra no futuro. Um outro, agora no YouTube, esses dois eventos, tanto o evento da Segunda Guerra Mundial, a série e esse documentário Campos de Concentração, nazistas, estão disponíveis na Netflix. Eu estou em Portugal, pessoal, estou aqui na Netflix de Portugal, tem disponível essa série e esse documentário. Não sei se no seu país, se você está no Brasil, se você está na Austrália, se você está na Angola, enfim, se você está em outro lugar aí, não sei, procure na Netflix aí e veja. Tá bom? Agora esse é no YouTube. O que eu vou passar aqui para vocês é um documentário sobre a Guerra da Coreia. Vou deixar aqui no link embaixo do vídeo. A Guerra da Coreia é um documentário em inglês, mas com legenda em português. para você entender o desdobramento da Guerra da Coreia, o que foi a Guerra da Coreia, e mostrando que a Guerra da Coreia, nada mais nada menos que foi uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Foi a consequência da Guerra Fria. Consequência da Guerra Fria. Um documentário também muito bom, que você entende por que tem Coreia do Norte, Coreia do Sul, por que a Coreia não é unificada, então você entende isso através deste documentário. Outro documentário também muito bom, que eu vou mostrar para vocês também. Esse documentário está em inglês, mas tem outros... Eu vi esse documentário em inglês, não tem legenda, mas tem no YouTube, você digita lá Guerra do Vietnã, e que você encontra alguns documentários com legenda. Mas quem souber inglês e quiser ver esse documentário, é muito bom também. E você entende também o resultado, consequências da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. E que tudo é... Depois da Segunda Guerra Mundial, todas essas guerras foram tudo consequência. Tudo consequência da Guerra Fria, da hegemonia entre Estados Unidos e União Soviética. E por último, um documentário também que eu quero passar para vocês, que é também que eu achei aqui no YouTube, O Mundo Segundo Xi Jinping. É um documentário que foi postado em 25 de maio de 2019. É um documentário que está em português de Portugal, e também tem legenda em português. E fala sobre a vida do líder chinês, e a visão de futuro do líder chinês para a China, e consequentemente para o mundo. É um documentário muito bom, fantástico, e você vendo todos esses documentários, essas séries que eu indiquei para vocês, vocês vão entender um pouquinho mais, poderão fazer interpretações e até hipóteses futuras das relações entre o Ocidente e a China e a Rússia. Com certeza. Tá bom? Então era isso no vídeo de hoje que eu queria passar para vocês, pessoal. São esses três documentários, quatro documentários, três documentários do YouTube, um documentário da Netflix, sobre campos com apresentação nazista, e uma série da Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial. Vale a pena, é importante, nós estamos em quarentena, a grande maioria das pessoas estão em quarentena, algumas estão tendo que sair para trabalhar, mas se você está em quarentena, não perca seu tempo fazendo nada, ou então, sei lá, vendo coisa que... Já que você tem que ficar em casa, está tendo que assistir alguma coisa, assista alguma coisa que lhe traga conhecimento, conhecimento para você, conhecimento, experiência, para você vislumbrar o mundo de uma outra forma, uma outra visão de mundo. Você vendo esses documentários, você com certeza vai mudar muito, vai clarificar muito o seu pensamento sobre os eventos que atualmente estão ocorrendo no cenário geopolítico mundial. Tá bom, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, tá bom? Séries e documentários aí sobre... sobre... sobre o nosso passado mundial, para a gente entender o presente, tá bom? Não estou falando sobre Portugal, está todo mundo em quarentena, ninguém pode sair, só pode sair para ir para o supermercado rapidinho, fazer uma corridinha rapidinha e voltar, tá bom? E até o próximo vídeo, dê o seu like, compartilhe, inscreva no canal, ative o sininho. Tchau, tchau.